eu vou pegar uma classe aqueira a que time eu sou porra não editaram sim lá no spawn eu acabei de ver quem mais é melhor para o meu time aí tá tudo nós junto menos a opa pode entrar não editaram ai tá tudo bom junto não editaram não editaram ai tá bom velho é chato teimoso cara daqui a pouco só metade do mapa e não editaram caramba aí o que ele falou nada não nada nada antes que você vai cair vou eu vou cair você vai cair quer dizer tu vai cair né é só você eu vou porque eu não posso mais não sou bosta não é porque eu tava falando que ele ia cair o retardador ele deu um microfone nem é você cala a boca o vacilão ai eu não escolhi a classe ai eu vim de ganhar eu peguei aqui velho aqui é ta hora ou ou onde tem onde eu quero ficar atinando eu tenho essa classe né b4 mano que time legal eu só tenho kit chato o curador legal tá aqui bacana tipo só tá todo mundo bom tem um tem um ninja na bandeira tem um ninja na bandeira tem um no meu radar tem uma bandeira 3 2 1 atrás onde tava bugado essa porra aqui não não editaram e ainda bem eu tô certo eu devo ter uma coisa aqui vai 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 porra ai a gente quase mas que eu não peguei ai ó e ai ó que vão cacete eu mato vai roda eita porra cadê 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 que que foi cê achou que não vejo eu tô com mod da sombra do infeliz deixa eu achei cadê morreu porque o super morango ta aqui tá porra não tô tô no canobre 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 Eu jurava que eu ia morrer velho, como assim? Ai 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 medo Eu só fico observando Eu vou roubar o kill, quer ver? Ajuda Ah, sério mesmo? É muito ir de cumprir esse moleque, ó Eu cheguei nessa porra Ajuda, 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 ajuda Sai Leof, eu tô cumprindo um moleque velho, eu tenho no UFS Que foi, vai fugir? Ai 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 Tá bom Ah para de espurrar ele Ah ufa, atrás da árvore eu não vejo Ai 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 eu vou levar, é de chute Ah foi o moleque que morreu né Tô bom no PVP assim pra minimizar Matou? Não, não, não foi eu Agora sim a nota é volta Agora sim a nota é volta Que ela Aí pronto Comba, comba Não, eu pulei Pra que que eu pulei? Ah fi, doente Eu caí Bacana Eu vou ver o perfil da ponta Aff, não gostei Mataram Joga o cara de que eu agora? Ai minha boa Vem pega ai voando mano Vem pega voando Hã? Vem pega? Eu vai Jouto meu, fica todo de raque mano Pera ai Mãe de compra a pnão do caçon Não sei de como é se a gente tanto elenco Ai eu to sendo coesado por arqueiros Ai é Cufador, curador, curador E aí eu tenho um cap, vem. Ué, o Zé. Cap nessa porra. Ah, caralho. Vem cá, ô filho da puta de ar. Eita porra. Vem aqui nessa maçafada. Não, não, não. Ai, 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 ai. Abre, abre. Ah, vai desfarrar, mano. Não pode ser. Você fechou na minha cara, mano. Não pode ser. Eu não morri até agora. Help me, cracker. Vê que ela vai. Ele caiu, ele caiu, ele caiu, ele caiu. Ah, mãe, safada. Na moral, esse incendiário é muito noob, velho. Não é que ele é noob, ele é muito cagado, mano. Ele é noob. Não, na moral, tipo, eu fiquei em cima dele. Esse cara aqui tá de hack. Olha, bate direito nessa merda. Eu tô com sensibilidade alta, eu tô me acostumando, hein. É, 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 porque tu tá sendo um ponto da hora, não? Não tá no máximo. Ah, esse cara não leva Kenoch, não? Sua porra. Eu tenho, eu vou, peraí, rapidão. Tô a ficar, tô a ficar. Tô a ficar. Vai, 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 vai. 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 O leque me matou. Ah, mas não gostei. Me matou com uma flechada. Não, não, não pode. Use o leque do canal. Matei. Vai, é, crisis. Ah, eu tô na minha bandeira. Ah. Eu preciso que eu tava na bandeira. Não vale. Vale sim. É forte. Nathleen. Isso não é até que hack, velho. Olha, você precisa ser um leofa. Ele irrita muito o velho. Ah, é choro. É, é choro. É, é choro. Não, não. É choro. É, é choro. Pera, deixa eu pvp com ela então. Sai. Nossa, eu quase quei. Olha isso. Que que porra? Que que flecha? O que? Que que? Vai também. Ai, malvado. Caraca, é que eu consigo? Sai do meio. Sai do meio. Cadê a B? Tá aqui do lado, vacilão. Eu quero. Bacana. Tu quer? Eu quero o que? Cai. Tchau. Morreu. Morri. Partiu. Morri. Morri. Mas eu quero a kill. Nossa, eu morri. Eu matei um. GG. 5-0. Bacana. De onde você matou? Você tirava a puta. Eu matei ele. Aí ele te matou e todo mundo que morreu. Ah, eu não gostei. Ah, meu kill estava bonito. Não vou conseguir matar outro. Cadê o kill? Cadê o kill? Ah, tu tirou no meio. Ah, ele já tá hit shot. Tá na ponteira dele já. Opa, Marco você errei já era. Uma doença do outro. Eu ainda tô doença. Tô treinando. Tô treinando. Tô treinando. Tô treinando. E aí, princess? Tu usava a sensibilidade normal ali, ofa. Oé? Tu usava o normal. Ai, 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 que cagaço, velho. Tô treinando. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Falou. Nossa. Matei um moleque lá no spawn dele. Tirei um sem querer. Alguém me ajuda. Onde você tá? Ah, não é que tem um cindiaro na bandeira. Ah, não sei nem onde fica a bandeira. Onde você tava antes? Não sei. Nunca sei. Tô andando. Sempre tô me movimentando. Ah, então, ó. Oi, olha. Eu sei. Aqui, ali. Ali, ó. Ali, ali. Ali, ali os neguinhos fica subindo. Fica fazendo hit kill. Fica fazendo hit kill que é legal. É, o nome disso é escada kill, tá? Ah, escada kill. Ok. É porque. Ah. É porque. Ei. Tem um leque vindo ali. Uma tal de maia. Princes. Tá bom, hein, moça? Nem que não você ajudou. É minha kill. Sai moleque. Sai. Oh, o moleque aqui tá com a bandeira, eu vi ele, ó, defedido, não gosto. Matei, meio coração, ai! Cadê o curador? Cadê? 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 Cura! Ah, 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 eu vou fludar nessa porra, eu vou fludar. Sai, sai, sai. Não, mano, velho, você testa muito lixo, velho, que mulher. Eu quase caí no bloquinho, velho, eu quase morri. É assim, Johnny. Alguém mandou pra arqueira? Ai, before. Eu levei um moleque? Mal levei outro. Mano, tá muito fácil, como assim? Eu não mato tudo isso aqui. É, por que você tá afetando você, velho? A maioria é tudo chorando. Matei, eu tomei um tiro de flash. É um rato. Amor, eu mato o Hulk. Cara, tem os meninos que me chamaram pra ver um vídeo do moleque com hack de Jesus. Sabe aquele hack de Jesus? Não, Jesus. O que é que eu mostro como rouba, como mata? É assim, ó. Ah, ele tá com capiroto! Deixa quieto. Ah. Olha aqui, cara noob. Olha isso. Ué, comprou vídeo? Me vim também? Ele foi quicado. Quicado? Ah. Ué? Não. Caramba, o Hulk não deu o hit ainda, velho. Você tem efeito de hack não, filha. Puxa. Na verdade tem, mas beleza. Nossa. Vou te falar o texto. Alguém tem um curador... Ah. E aí, Matheus. Vai aqui. Já era, velho. Eu quero curador, ok? Mano, matei sete morrituras. Nunca mais. Nunca. Saqueira. Nunca mais, então. Se eu conseguisse entrar, eu vou até virar a curadora, mas... Tô sendo vermelho. Hê, hê, hê. Cara, eu tô... Ai, meu Deus. Deixa eu ir em paz. Eu tô com um cade bom. Não. Tris barra quatro. Eu tô sete... Sete barra zero. Brasil? Não, Brasil pegue e chegue a ler. Não ganha. Cadê Leon? Vou ser curador. Você acha que eu te sigo? Oh, não. Que susto. Sai. Olha ali, velho. Tanto de nego. Nossa. Ai, ai, ai. Vou pegar aqui e não correr. O carinha tá bugado. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Caraca, velho. Oh, oh, oh. Não gostei. Matei sete e morri. Não. Pode. Mano, eu tô morrendo. Eu matei o carinho de rir, mano. Imagina, tipo, uma classe, tipo, curador soldado. Imagina, tipo, uma classe, tipo, curador soldado. O cara de curador voando assim, soldadiano. Não. E curando as pessoas assim bonitamente. Opa, cai fora. Aqui é meu local. Que fez eu ficar sete barra um. Cadê eu? Brasil, ziu, 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 ziu. Gol do Brasil. Porra, Oscar. Não, pera. Boa, Oscar. Não tem... Joga muito esse menino Neymar. Joga muito esse menino Neymar. Tipo, não temos a Stars, mas temos o Oscar. Kkkk. Espera para o homem. Mas já vi. Então, eu vi de que... Eneve no Facebook. Eu só tô largado. O Romano passou o link. Então, Facebook. Não. Tô largado, mano. Não pode ser. Tá difícil de recuperar a bandeira? Mano eu matei mais um Oi Marcos Ih, ah, velho, que lag Mas era pra estar desconsiderado morro, mas ele morreu Morre até, matei até, sabe? Ai meu curador, achei Fica parado Caralho Ai, eu não quero cair Lula da puta Ai, 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 eu não morri Eu Hã? Morreu? Não, é que eu caí no bloquinho, eu caí na água Morreu? Não, eu não morri Para de subir Subia na... Eu não sei dar a sua mãe, seu filho da puta Para no Oplen Oplen, para, velho Ah, mas eu tô tocando de sei lá onde Toca essa música no seu cu Eu tô com a boca Eu concordo Vou botar Morre mais Novoide, safado Morre Novoide Morre Ai Ai, não morreu Ai, não morreu Morreu Morreu? Não, tô fugindo Eu manjo dos paranau ai do CTF O que você está fazendo? 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 Dependendo do tempo que você fica... Vai se ferrar, filho da puta! Ei! Ei, Marcos, é nóis! Valeu falou! Oh, como eu recupero a bandeira? Ah, ele não recupera! Valeu! Nossa velha, eu estou matando muito! Cadê meu curador aqui? Falou que ia me seguir! Parece que seu corpo me cura para me concentrar na esquerda! Eita! Como assim? É que se bater na pessoa com a esquerda, ela cura! Eita porra! Foi normal! É que tipo, eu toquei fogo em mim mesmo, né? Mano, eu matei três e morri três! Como assim? Eu matei três! Na minha época não era assim não! Era mais hard! Hardcore! Tem que comer a maçã! Opa! My Princess já era! Matei o alto caramba! Quem é esse porro, velho? Pera, eu vou matar o arquinho! É falta de pessoas próximas nesse servidor! Puta que pariu! Eu to muito tipo... Nossa cara! Ai meu curador! Ai eu quero comer a maçã! Ai eu tava comendo a cape! Porra! Nossa! Tipo, levei um moleque muitas vezes e ele me matou agora! Aff! Valeu daqui! Não coloca fogo no nosso curador! Deixa eu xingar que eu leve o banho! Ah não! Bandeira minha! Bandeira minha! Bandeira minha! Tem alguma coisa? Ele viu nada! E bug de login! Tem como logar com a conta de qualquer outra pessoa! Eu quero ver com o mago! Eu quero ver com o mago! Não sei o que tem mago ai! Mago não! Ladrão! Não! Eu vou te perseguir! Tá porra! Oh! Caramba! Oh velho! Na moral tem tipo uma grande arqueira! Bicho! Nossa! Vai matar tipo 14 por 5! Bem vindo ao CTF! 14! Nunca 8 você não vai matar tanto! Ah! Caraca! Before! Supera o seguinte! 104 barra 2! Pronto! Você nunca fez isso? Sério? Fiz sim! O pior que fez eu tava na partida! Não é verdade! O pior que fez mesmo! O melhor que fez é 38 barra 1! Foi o Chris que fez! Cento e poucos barra 1 de arqueira! Eu não sei aonde! Ah! Por que será? Como é que será? Bom! Embute aqui! Pera aí! Eu já fiz! Eu já fiz também! Eu já fiz! Mais de cento e poucos! Um cento e vinte e poucos! Barra! Mas o barra foi grande! Foi tipo uns vinte e poucos! O meu foi tipo... Cento e alguma coisa! Que merda! Caramba! Olha eu! Eu não sabia que você fica parecendo uma almeida! Eu não sabia que você fica parecendo uma almeida! Eu não sabia que você fica parecendo uma almeida! Eu não sabia que você fica parecendo uma almeida! É uma mosca! Dá licença! Mas é uma... Não! Esquece! Não! Velho! É tipo a primeira vez que eu jogo bem! Na moral! Nós vamos chamar de uma almeida! Eu que está tudo bem!